Bom dia galera, olha pra você ver que bonito, como é que tá aqui indo pro Amalanari Olha pra vocês verem O rio encheu, olha que bonito, bacana, olha Olha pra você ver Olha o motoqueiro sorprendo ali, olha Tentando passar É meu amigo Pô, acelera mais Depois fala que é só barco que anda no rio, aqui ó, o caminhão também anda Isso aqui é indo pro Amalanari, no Mangueira, hein gente, olha pra vocês verem Amalanari Amalanari